Já pensou em comprar um controle gamer? A Amazon está com descontos incríveis em vários modelos. E eu trouxe alguns desses modelos para vocês. Não perca essa oportunidade incrível e acesse o link do modelo que mais te agradar na descrição do vídeo. Pronto, aí vai tudo isso para cá. Só por enquanto tem uma bagunça. Isso aqui eu vou esquentar. Gente, mas eu acho que não dá para usar ainda. Eu acho. Não sei se esse modo deixa eu usar. Vai, 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 vai. Ah, tá. Tá aqui. Acho que eu ia ter perdido minhas caras. Três. Fazer um... Uma arma mesmo. Vamos ver se dá para fazer. Ah, tá. Eu não sei se já é o nível 2 que eu posso usar. Beleza. Pelo menos tem alguma coisa mais eficiente. Eficaz. Vou fazer um pá também. Já que sobrou. E a ajuda. Acabou a madeira? Acabou a madeira. Fazer um local de descanso. Pronto. E aqui. Uma porta que não tem madeira. Tem que pegar madeira. Tem que pegar madeira. Deixa eu montar essas mudas logo para ver se ela cresce. Eu espero que cresça, né? Um aqui. Um aqui. Não! Quase que eu quebrava. Um aqui. Nota para cá. Está de boa. Quase na limpa do terreno. Terreno abandonado. Pronto. Desculpa. Eu não voltei para nascer, não. Posso morrer mesmo. Prontinho. Pronto. 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 Olha como fica mais bonito. Aproveitar essas plantas aqui já é para os animais. Eu estou com fome. Eita, eu ia tirar isso daqui. Que droga. Deixa eu só dar a bermuda. Enquanto. Já estou finalizando. E eu olhando para cá. Essas pontas crescendo de novo aqui. Eu me pergunto. Será que não existe alguma coisa não? Que a pessoa possa colocar na grama para não nascer? Acho que não, né? Só tem um adubo. E o adubo pior. E eu estava pensando aqui. Cara. Subway Craft é maravilhoso. Jogo maravilhoso. Está vendendo muito. Mas a atualização ainda está saindo. Demora demais. Isso é triste para o jogo. O que é meu amigo? Está cansado, não é? Eu preciso de o quê? Não entendi. Ih. Já chegaram. Vixi. É impressionante. Eu tenho urso. Ih. É mesmo. Vai começar a cachorra. Eu sei. Eu vou fazer assim. Aproveitar a situação, né? Eu quero dormir. Então. Vou aproveitar. E aí o senhor. O senhor Pou. Pou. O senhor Pou. É um buraco maior para pegar. Vai caber esses negúmenos. Aproveitar. Aproveitar. Pegar couro. Fazer roupa. Tá ligado? Vem cá. Vem cá, seu bosta. Cadê o resto? Vem. Trouxa. Esses bosta em cima. Não está gritando não. Melhor não brincar, né? Olha isso, velho. Se tivesse madeira aqui, eu ia fazer sapão. A sap... Alça pão. Deixa eu ir em cima de mim mesmo. Deixa eu fazer assim, ó. Ai, ai. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Espero que eu não volte para o começo. Pelo amor de Deus. É boa. Deu certo, deu certo. Está morrendo de medo de voltar para o começo. Não sei porquê. Acho que... Caraca, está longe. Acho que é por causa do modo cruel, né? Do outro. Do outro da série. Cara, minhas coisas. Tem alguém me ligando. Espera aí. Minha volta. Voltei, voltei. Era minha esposa que estava me ligando. Cadê esse bosta? Aí, boa. Caiu. Vai, vai, vai. Não, erra. Não, erra. Não. Não. Ah, mano. Piorou. Piorou. Aqui. O melhor que eu to vir com o meu burro. Pega isso aqui, ó. Não, só pega isso. Não. Por favor. Não tem lobo aqui. Ai, meu Deus. Não, não, não. Entra aí na água, vai. Moribundo. Ai, velho. Lobo vagabundo. Tem até um solta ali. Mentira que eu vou morrer, né? Bom, se eu vou morrer, pelo menos eu vou botar ele pra longe. Ah, uns ovinhos. Vai, mata aí. Corno. Mentira, né? Vagabundo, velho. Caraca, quanto ovo. O que é isso? Ui? Ah, vai, 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 vai. Boa. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ia me dar mal agora. Ai, veja essa bosta. Cadê? Você tem isso aqui? Ai, mano. Deve ter caído lá embaixo. Seus vagabundo. Vagabundo. Ui. Ai. Legal. Morri por um narigado. Cadê? Está aqui não. Está ali. Caramba, velho. Que bagunça. Que bagunça. Que bagunça. Vem logo para cá. Uh. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Essas bostas. Vai. Cai aqui logo. Vai. Todo mundo. Vai. É, ó. Bosta. Ai, meu Deus. É um vagabundo, velho. Olha isso. Olha isso. É um vagabundo. Vai. É um vagabundo. Vai. É um vagabundo. É um vagabundo. Vou pedir o outro É bosta Pior que eu tô sem madeira Deixa eu ver Esse aqui tem stick Se tiver já vai me salvar Não Eu vou pedir minhas cores Já tô vendo Tá aqui Tá parecendo bosta No metade Vou morrer no fogo Ai Não consigo botar Pronto Eu vou matar na mão É foda Que situação Será que os espinhos Bem Eu vou matar na mão